Você ama futebol? Fala galera, quer montar aquele time máximo no Ultimate Team? E logo no começo, só tem um lugar. Futebynow.com, o melhor site de vendas de coins do Brasil. 20 minutinhos já tá na sua mão. Tudo automático, via WhatsApp, via site. E utilize o meu cupom KKC5 para ganhar 5% de desconto. Rapaziada, zero ban. Não perca mais tempo, acesse o link na descrição e bora pra cima. Fala galera, eu sou o KKC, muito bem-vindo ao meu canal e no vídeo de hoje, rapaziada, no vídeo de hoje, senhores. Meu Deus, cara. No vídeo de hoje, cara. Ah, mano, sete anos. Eu tô há sete anos, velho. Sete anos trabalhando com FIFA. Um futebol virtual, né galera? Jogo desde 1994. E eu tô há sete anos alertando, mano. Muitas coisas aqui. E todo o trabalho que eu venho fazendo tá sendo em vão, galera. Sendo em vão. E a gente vai conversar sobre muita coisa nesse jogo. Mas enfim. Está proibido jogar nas formações 5-4-1, 5-2-2-1, 5-2-3, 5-2-1-2, 5-3-2. É. Como assim, KKC? Não pode mais usar formações com 5 atrás. Ou com formações com 3 zagueiros. Por exemplo, 3-5-2. Você só vai poder usar táticas no competitivo? 4-4-2, 4-1-2-1-2, 4-2-3-1. É. E aí eu vou ler o segundo, o seguinte, né? O Léo Gold ali, tá vendo o Léo Gold? Táticas que se postam em linha de 5, aparentemente banidas do competitivo. Todo veneno tem seu antídoto. Beirou o antijogo às 5-4-1 do FIFA passado. Com certeza, teremos jogos mais agradáveis para competir e assistir. Grande vitória para a nossa experiência como jogador e consumidor. Uiii! 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 Senhores, vamos lá. Eu já me desestressei. Eu prometo que eu vou tentar não xingar ninguém nesse vídeo. Eu prometo que eu vou tentar ser o máximo educado. Faz tempo que eu não faço esse tipo de vídeo aqui. Mas, cara, eu não aguento, cara. Eu não aguento a ignorância do brasileiro. É um estresse da minha parte. Em tudo. Politicamente. Jogando videogame. Sendo meu vizinho. Quase saiu um palavrão. Vamos lá. Primeiro de tudo. Táticas que se postam em linha de 5, aparentemente banidas do competitivo. Para mim, um completo absurdo. 5-4-1 é uma tática real. 5-2-2-1. 5-3-2. Inclusive, a maioria dos times do mundo aí. A Inter de Milão disputou a final contra a Manchester City. E eles estavam na 5-3-2. 5-2-2. É. Já imaginou? Se o futebol falasse assim, ó. Na Champions League. É proibido jogar na 5-3-2. Seria algo absurdo, né, galera? De ouvir uma coisa dessa. E por que no futebol virtual também é um absurdo? É um jogo de futebol? Ah, mas é jogo. A gente já tem que adaptar a realidade. Tá bom. Jogar com o Peter Cech na linha. Um goleiro com 5-5 de skill. Pode. É. Jogar com um atacante na zaga. Pode, né? Pode. É... German Cross. Cruzamentos bugados. Também pode, né? Gol de saidinha de bola. Dando triângulo lá. Pode também, né, galera? Pode. Todo veneno tem seu antídoto. Galera, se todo veneno tem o seu antídoto, quer dizer que o antídoto resolve o veneno, né? Beirou o antijogo a 5-4-1 do FIFA passado. Mas como é hipócrita, né? Como é incoerente? Falar que a 5-4-1 é um antijogo? Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. De todos os campeonatos da EA. Sabe quantas linhas de 5 foi campeã? Nenhuma. Nenhuma. E por que, então, foi banido o 5-4-1? Cara, 100% eu não sei. Mas eu acho que a gente pode chegar num consenso aqui com vocês. Com certeza teremos jogos mais agradáveis para competir e assistir. Competir? Competir? FIFA? Competir? A cada ano é um campeão diferente? Vamos pensar no CSGO, que é um esportes de verdade? Temos supremacias de algumas equipes, né? Ganhando competições consecutivamente. Vamos pensar, por exemplo, até na vida real. Hamilton ganhando por 2, 3 anos. Agora o Verstappen. 2, 3 anos não. O cara ganhou quase 10 anos, né? Agora o Verstappen ganhando. Então, tipo, quando a gente tem uma consistência do que a gente faz, os melhores ganham consecutivamente alguma coisa. Eu te pergunto, na história do FIFA, desde quando ele começou, tem algum bicampeão de major ou bicampeão do mundo? Não tem. Por que, Kaká? Porque a gameplay é quebrada. Quebrada ao ponto de acontecer isso. Assiste aqui comigo. Preste atenção no Walker. O Walker possui 2 de pé ruim. 2 de weak foot. 2. Aí a EA fala assim pra mim. Ô, Kaká. Você que é um cara estudado e é um cara que teve oportunidade, né? Graças a Deus o meu pai me deu estudo, galera. Um colégio particular. Estudei física, química, né? Deus também me deu muito discernimento de entender as coisas como ela funciona. Pra não falar merda, igual o Léo Gold falou. E aí o jogo fala assim pra mim, ó. Eu tenho 2 de weak foot do Walker. Ou seja, galera, se eu tenho 2 de pé ruim do Walker, cara, se eu passar com a perna 2 dele, que é a perna esquerda, ele é destro, eu vou ter problema. Vamos ver quanto que ele tem divisão de passe? Nossa, ele tem 69 divisão de passe, hein, galera? 81 de passe? Nossa, com a direita já seria duro passar, né? Deixa eu te mostrar um lance aqui. Rapaziada, é um jogo entre o Wendell Lira e Paulo Neto. Tá começando o jogo. O Wendell Lira pega a bola com o Walker. Ele vira pra perna ruim e vira o campo todo com 2 de pé ruim. E a bola simplesmente vai perfeita para o lateral esquerdo, o Mendy, receber a bola. Aí eu te pergunto, eu, estudado, conheço o jogo, não passaria jamais essa bola de esquerda. Jamais. E aí, o Wendell Lira passa de esquerda. E o jogo faz o que pra ele? Eu vou dar uma força pra você, eu vou te ajudar. Vai lá. Competitividade aqui, galera, não existe por este único motivo. O jogo não respeita as próprias informações que eles dão pro usuário. Por isso que a 5-4-1 na cabeça dessas mulas são antijogo. São venenos. Mas, tá German Cross. Cruzar com a perna 2 do boneco não é antijogo. É incrível, né, cara? Jogar com o Peter Cech, goleiro na linha, não é antijogo. Eu não entendo. Eu não entendo. É ignorância? É mau caratismo? Eu acho que é os dois, às vezes. E aí, vamos lá. Com certeza teremos jogos mais agradáveis para competir e assistir. Agradável pra vocês que são burros, cara. Porque quando eu vejo o Walker passar com dois de pé ruim, a minha alma dói. A minha alma dói. Tá entendendo? Então, é. Pra você que é burro, é legal. Legal ver, cara. Legal. Você não sabe porra nenhuma. Não sabe nem o que tá acontecendo. Entendeu? Aí, a EAzinha faz de tudo pra vocês jogarem. Faz de tudo. Não existe competitividade. Não existe. Vai fazer um lance desse no pass, no eFootball, pra você ver o que acontece. O eFootball vai falar assim pra você, ô burro. Tá passando com a perna ruim, tá? Se continuar, vai aprender. Aí você mira direitinho e passa. Mas, enfim. Grande vitória para a nossa experiência como jogador e consumidor. Olha lá. Como assim, grande vitória? Até parece ser Game Changer. Sim. É Game Changer. Então, na verdade, galera. Essa rapaziada que pensa que tem um sonho de virar Game Changer e acha que vai sobreviver do jogo. Presta atenção, cara. O que você vai fazer daqui cinco anos? Como é que você vai aposentar, cara? Como é que você vai sustentar a tua casa? Como é que você vai sair do quarto do seu papai? Como que vocês vão sair do quarto do papai de vocês? Porque você acha que o público é burro? Vocês acham? Eu concordo com você. Tem muito burro que acompanha vocês. Muito ignorante. Nós estamos no Brasil. O cara não tem discernimento, estudo pra entender. E aí vocês se aproveitam disso. Mas o homem lá em cima vê tudo, amigo. Ele vê tudo. E o teu destino tá preparado. Ele tá preparado. Então hoje, se vocês mentem pra obter views e likes, o meu vocês nunca vão ter. Jamais. Mas jamais. E se nós temos um jogo merda hoje pra se jogar, é culpa de vocês. Essa culpa eu não carrego. Eu tô há sete anos tentando abrir o olho das pessoas. E eu sou tirado do quê? Invejoso. De um cara que quer ganhar view em troca de... Faz o seu trabalho. Eu tô tentando. Aí o cara fala assim, ó. Grande vitória para a nossa experiência como jogador e consumidor. Ele tá falando pela comunidade. Ele não é a comunidade. Eu tô falando pela comunidade. Porque a comunidade de futebol virtual quer um jogo melhor. Quer um jogo mais competitivo. Um jogo justo. Então, rapaziada. Infelizmente, é esse o cenário que nós temos. O que que esse cara ganha, rapaziada? Ele joga o jogo antes de todo mundo e ganha os FPS. Ao ponto de que, mais uma vez, jogar antes de todo mundo. Abrir os pacotinhos antes de todo mundo. Ter benefício de você por começar antes. E aí? Ele e vários outros vagabundos. Jogam antes de todo mundo. Se beneficiam do mercado. E por aí vai. Mas essas pessoas, como são ignorantes. Não tem discernimento. Não tem sensação de justiça. Então, se o cara não tem... É burro pra caralho. Não tem... É tudo ignorante. Como é que eles vão ter senso de justiça? Jamais. Entendeu? Então, tipo... É complicado discutir esse tipo de assunto. Com esse tipo de pessoa. Então, basicamente... Eu sempre me separei desse povo, né, cara? Então... A gente no começo ali tudo. Depois eu falei... Pô, peraí, rapaziada. Vocês querem ir por aí? Beleza. Não tem problema. Eu abro mão dos meus views e dos meus likes. Porque, velho... Eu tenho um compromisso com a verdade nesse canal, né, velho? Afinal... Nunca pedi dinheiro. Nunca joguei cassino. Quando eu tive a oportunidade... Falei não. Não quis jogar antes de todo mundo. Não quero ser amigo do Rodrigo. Não quero puxar saco de ninguém. Beleza? Mas como eu tenho um compromisso com a verdade... Então eu tô trazendo aqui a verdade pra vocês, né? Está proibido jogar com linha de 5. Então, ao invés da empresa... Tentar arrumar e conseguir todo mundo jogar na 5, 4, 1, por exemplo... Na formação que você queira... Ela prefere falar assim, ó... Não. Temos um problema no jogo. Não jogue na linha de 5. Problema pra quem é Asno. Porque eu já mostrei aqui pra vocês... Já falei pra vocês... Que todos os campeões usaram linha de 4. Por que que o jogo não é agradável de se assistir, galera? Eu acabei de mostrar pra vocês. As informações não são respeitadas. O jogador tem 60 de passe... E passa. Por isso que o Kroze, entre outros jogadores, não jogam. O Walker, com dois de pé ruim... Faz um lançamento que era pro Kroze fazer... Pro Modric fazer... Pro Chávenista fazer... Backhand... Ninguém mais vai fazer. Por isso que esses jogadores não jogam. Então a gameplay, galera... É quebrada. Todo ano eu falo isso. Mas... A empresa precisa de pessoas... Que acham que estão fazendo um bom serviço... Pra continuar todo ano... A mesma ladainha. E eu aqui desse lado... Estou esperando... Mais franquias... Como o EFL... E Fútbol... Entre outras... Entrarem no mercado... Pra ir realmente... Doer no bolso da EA. E aí a EA vai falar o seguinte... O Deus, rapaziada... Vamos ter que começar a olhar pra gameplay. Porque o outro jogo lá... Não tem manipulação nos 45 e 90. O jogador quando cansa... Realmente cansa, né, velho? No nosso aqui, cansa... Fica correndo o jogo todo. Lá... Nossa... Lá tá azedando, hein? Nossa, que conteúdo bacana. Vamos ter que melhorar. Beleza? É isso. Fui educado? Acho que eu fui um pouquinho, né? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Um beijão. E foi. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.